Quem não volta, volta pra mim Quem não volta, eu vou te matar Me bate na palma, me bate na palma Me bate na palma, me bate na palma Me bate na palma, me bate na palma Quem não eu te espero, aonde? No mesmo lugar, tô falando sério Vou te perdoar, quem ama não mente Isso eu posso ver, que eu amo sempre Eu vou deixar baixinho agora, você está bem alto, você se vê Me dá volta, volta pra mim Quem não volta, se você, se você vai morrer